Fala galera, Cassinar e hoje vamos acompanhar as promoções do primeiro final de semana de fevereiro na nuvem. Para quem não conhece, a nuvem é uma loja brasileira 100% confiável em que somente vende as keys dos jogos. E nesse final de semana, temos destaques para os jogos da distribuidora 11bits, que possui jogos como Frostpunk, Moonlighter e This World of Mine com descontos. E também vamos falar de jogos como Jurassic World e Gears of War 4. Ontem postamos um vídeo de promoções de final de semana da Steam. O link desse vídeo vai estar também na descrição. E antes de começar a lista de jogos aqui da nuvem, peço que avalie o vídeo com seu joinha, compartilhe com seus amigos. E se for a sua primeira vez aqui no canal, peço que inscreva-se e ative o sino de notificações para acompanhar os próximos vídeos. Vamos começar então com alguns jogos da distribuidora 11bits, que vão ficar com descontos ativos até a próxima terça-feira, dia 5 de fevereiro. Lembrando que todos esses jogos possuem ativação através da loja da Steam. Frostpunk é um jogo de estratégia e sobrevivência lançado em abril de 2018. Como governante da última cidade na terra, devemos administrar os cidadãos e a infraestrutura da cidade, para que ela não seja também dizimada. Com 33% de desconto, Frostpunk está saindo R$ 57,99 por R$ 38,85. Moonlighter é um jogo de aventura no estilo roguelike que foi lançado em maio de 2018. Moonlighter revela o dia-a-dia de Will, o dono de uma loja aventureiro que sonha um dia se tornar um herói. E durante uma escavação arqueológica, um conjunto de portais foi descoberto. E rapidamente, as pessoas se deram conta de que essas antigas passagens levavam a diferentes reinos e dimensões. Com 33% de desconto, Moonlighter está saindo de R$ 37,99 por R$ 25,45. This War of Mine é um jogo de sobrevivência em 2D, com aspectos também em 2.5D, que foi lançado em novembro de 2014. Em This War of Mine, que é ambientado em um cenário de guerra, controlamos um grupo de civis que tentam sobreviver em uma cidade destruída pela guerra, com poucos alimentos, medicamentos e constantemente vigiado por atiradores de elite e civis perigosos. O andamento de jogo se dá por ciclos, dia e noite. Durante o dia, francos atiradores irão impedi-lo de sair de seu abrigo. Então, seu objetivo será manter seu abrigo seguro, construir melhorias, negociar com catadores e vizinhos e cuidar de seus sobreviventes. Com 65% de desconto, This War of Mine está saindo de R$ 36,99 por R$ 12,94. Anomaly Wars on Earth é o primeiro jogo da franquia de Anomaly que foi lançado em 2011. Anomaly Wars on Earth é uma mistura de jogo de ação com a estratégia e uma fórmula reversa e surpreendente de tower defense. No jogo, aliens invasores tomaram algumas das principais cidades por todo o mundo, construindo torres enormes que destroem tudo pelo caminho. E nós lideramos um esquadrão de contra-ataque pelas ruas, planejando rotas e bolando estratégia para te levar à vitória. Com 79% de desconto, Anomaly Wars on Earth está saindo de R$ 16,99 por R$ 3,40. Anomaly Defenders, lançado em 2014, também está com 79% de desconto, saindo de R$ 16,99 por R$ 3,40. E Anomaly 2, ou o que que continua a história da franquia, segue a mesma linha de gameplay e história de seus antecessores. Com 70% de desconto, Anomaly 2 está saindo de R$ 27,99 por R$ 5,60. E agora vamos falar de 4 jogos da franquia de Call of Duty que estão com descontos aqui na nuvem. Mas, as keys disponíveis desses 4 jogos são somente para serem ativadas na Steam para quem possui sistema de operacional Mac. Em dispositivos que utilizam o Windows, muito provavelmente essa aqui não vai funcionar, beleza? Então vamos lá, Call of Duty 4 Modern Warfare, lançado em 2007, e Call of Duty Modern Warfare 2, lançado em 2009, estão com 15% de desconto, saindo de R$ 34,99 por R$ 29,49. Call of Duty Modern Warfare 3, lançado em 2011, está com 15% de desconto, saindo de R$ 79,99 por R$ 67,99. E Call of Duty Black Ops 1, lançado em 2010, está com 15% de desconto, saindo de R$ 71,99 por R$ 60,99. Lembrando que esses jogos são ativados para versões Mac na Steam, e os descontos vão ficar ativos até o próximo dia 5 de fevereiro, terça-feira. E vamos ter sequência para mais alguns jogos que vão ter seus descontos encerrados na terça-feira. Desenvolvido pela Badfly Interactive e distribuído pela Eminitas Entertainment, Dead Effect é um jogo de FPS com ficção científica que foi lançado em 2014. Dead Effect é um jogo que possui essências de franquias como Doom, Killian Floor e Dead Space, tanto na história e tanto na gameplay. O game conta a história de uma nave espacial que se torna vítima de uma terrível infecção que traz de volta a todos os tribulantes como mutantes e zumbis, e devemos investigar e descobrir o que aconteceu. Com 85% de desconto, o jogo mais barato desse vídeo, Dead Effect está saindo de R$ 10,49 por R$ 1,56, e a ativação de Dead Effect é feita através da Steam. Desde o vídeo distribuído pela Frontier Developments, Jurassic World Evolution é um jogo inspirado na série de filmes Jurassic World, que foi lançado em junho de 2018. E nesse game, temos que gerenciar e administrar o nosso próprio parque, liberando novas ilhas e novos animais conforme o tempo passa. Podemos também usar a bioengenharia para criar novas espécies de dinossauros, que além de pensar, também agem e reagem de forma inteligente ao mundo que os cercam. Jurassic World está com 64% de desconto nas suas duas versões disponíveis na nuvem. A versão normal está saindo de R$ 99,99 por R$ 35, e a versão deluxe está saindo de R$ 109,99 por R$ 38,50. A ativação de Jurassic World Evolution é feita através da Steam. Desde o VDD distribuído pela CA Games, Lost of the Fallen é um jogo de RPG que foi lançado em 2014. Em Lost of the Fallen, controlamos o personagem Harkin, um criminoso condenado e rejeitado pela sociedade, mas que é a última esperança da salvação. Na Era dos Ancestrais, o Reino Mudano era governado por um deus maligno, que escravizou toda a humanidade em seu domínio. E conforme a rebelião avançava, o medo nos corações dos homens virava raiva. Até o dia da grande insurreição, quando teve o início a batalha pela liberdade. E depois de uma vitória gloriosa contra o deus arruinado, os homens ditaram uma nova ordem, um mundo onde nenhum pecado seria perdoado e a redenção estava fora de questão. Em relação aos seus descontos, somente a versão deluxe do jogo que está com descontos. A versão GOT, a mais completa do jogo, não está com nenhuma promoção. Essa versão deluxe está com 84% de desconto, saindo de R$ 36,99 por R$ 5,55. E lembrando que quando a versão GOT entra em promoção, geralmente ela sai por R$ 8,00. E a ativação de Lords of the Fallen é feita através da Steam. Desenvolvido e distribuído pela Microsoft Studios, Gears of War 4 é o quarto jogo da franquia de Gears of War que foi lançado em 2016. Gears of War 4 mostra o mundo 25 anos depois dos eventos de Gears of War 3, que diseminou todas as forças alienígenas do planeta Sera. E desde então, a humanidade vem sobrevivendo com as consequências das ações de Gears of War 3, onde a COG reuniu todos os sobreviventes e transferiram eles para um centro de estruturas fortificadas para assim evitar o declínio da população. Mas muita gente ficou descontente com isso e um grupo de rebeldes, os Outsiders, vai se formando aos poucos fora da jurisdição da COG, atacando os territórios controlados para obter recursos. Em Gears 4, também controlamos o filho do grande protagonista dos jogos anteriores, Marcus Fenix. Com 79% de desconto, Gears of War 4 está saindo R$ 147,45 por R$ 29,90. Lembrando que a ativação de Gears of War 4 é feita através da loja da Microsoft. Agora vamos para alguns jogos que também estão com descontos, mas que não possuem nenhuma data de encerramento. Desde o vídeo distribuído pela Valve, Counter Strike Global Offense é um jogo de FPS competitivo que foi lançado em 2012. Counter Strike Offense virou um jogo grátis na Steam, porém ainda é comercializada uma versão chamada de Prime Status, que lhe garante benefícios além da versão grátis. Se você tem interesse em saber como e o que essa versão Prime significa, recomendo assistir o vídeo de CSGO, agora é grátis, onde eu dou todas as explicações. O link desse vídeo vai estar aqui na descrição e também no e-card à direita. Bom, CSGO Prime Status está com 57% de desconto, saindo R$ 58,99 por R$ 24,99. E obviamente o CSGO é ativado através da Steam. Desenvolvido pela New World e distribuído pela Fox Home, Insurgent Sandstorm é um jogo de FPS que foi lançado em dezembro de 2018. Insurgent Sandstorm é um jogo tático de tiro em primeira pessoa baseado em equipe, com combates corpo a corpo e jogabilidade multijogador orientada por objetivas. Com 14% de desconto, Insurgent está saindo R$ 79,99 por R$ 67,99. Desenvolvido e distribuído pela Capcom, Resident Evil 2 Remake é o remake do clássico jogo Resident Evil 2 que foi lançado no último dia 25 de janeiro. Resident Evil 2 traz de volta um dos melhores jogos da franquia, com nova jogabilidade, novos gráficos e novas cenas, mas mantendo a mesma essência assustadora do jogo clássico. Com 11% de desconto, Resident Evil 2 Remake está saindo R$ 129,99 por R$ 114,99 na sua versão normal. E a versão Deluxe está com 13% de desconto, saindo de R$ 149,99 por R$ 129,99. E a ativação de Resident Evil 2 Remake é feita através da Steam. E agora, reservei o final do vídeo para falar de uma promoção em conjunto do Paypal que a nuvem está realizando. As pré-vendas dos jogos Mortal Kombat 11 e Devil May Cry 5 estão recebendo um cupom de desconto por tempo limitado. Por exemplo, a pré-venda de Mortal Kombat 11 está saindo por R$ 199,98. Mas, utilizando a forma de pagamento do Paypal e com o cupom Paypal MK, o valor do jogo cai para R$ 149,99. Conforme vocês podem ver aqui no meu carrinho da nuvem. E o mesmo vale para Devil May Cry 5, que ao adicionar a forma de pagamento Paypal e o cupom Paypal Capcom, o valor do jogo cai de R$ 114,99 por R$ 99,99, conforme vocês podem ver aqui no vídeo. Como eu disse, essa oferta é por tempo limitado. E pode acontecer que, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, essa oferta já pode ter sido encerrada. E essas duas keys são ativadas através da Steam. E ainda hoje mais tarde, vai ser lançado um vídeo sobre algumas promoções que estão rolando no site da Uplay. E como recompensa para você que assistiu o vídeo até agora, aí vai um spoiler do próximo vídeo. O jogo Assassin's Creed Chronicles está gratuito na loja da Uplay. Basta você adicionar ele na sua conta, que ele ficará para sempre na sua biblioteca. Se você tem interesse em ficar sempre por dentro de promoções como essas no futuro, eu te convido a acompanhar o nosso conteúdo aqui no YouTube. E se você gostou desse vídeo, peço que contribua com o seu joinha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se e ative o sino de notificações, caso seja a sua primeira vez aqui no canal. Eu vejo vocês na próxima e falou! Até mais!